Nos Quatro Cantos Nos Quatro Cantos Nos Quatro Cantos Cheguei Todo Mundo Chegou Descendo Ladeira Fazendo Poeira Pissando Calor Nos Quatro Cantos Cheguei Todo Mundo Chegou Descendo Ladeira Fazendo Poeira Pissando Calor E na mistura Colorida da massa Fui bater na praça A todo vapor Me descambei Passando pelos bares Cheirei a menina E voei pelos ares No pique do frevo Cai como um raio Desfigura se não cai Desfigura se não cai Desfigura se não cai Desfigura se não cai E o sacode do frevo Na sanfona fica assim Chega junto Luizinho de Serra Vamos inventar os bigodes aqui Quero mandar um abraço A todos os sanfoneiros do Brasil É chinelo Rasgada ao vivo E na mistura Colorida da massa Fui bater na praça A todo vapor Me descambei Passando pelos bares Cheirei a menina E voei pelos ares No pique do frevo Cai como um raio Desfigura se não cai Desfigura se não cai Desfigura se não cai Desfigura se não cai Salve Getúlio Cavalcante Salve os nossos Pocos líricos Essa é a nossa cultura Pernambucana Falam tanto que meu golpe está Dando adeus pra nunca mais sair E depois que ele desfilar Do seu povo vai se despedir Do regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixe não Que o bloco campeão Guarde no peito a dor de não cantar Um bloco a mais É um sonho que se faz O pastorio da vida singular É lindo ver o dia amanhecer Ouvir ao longe pastorinhas mil Dizendo bem que o Recife tem O carnaval melhor do meu Brasil Vamos embora Está solteiro Falam tanto que meu golpe está Mandando adeus pra nunca mais sair E depois que ele desfilar O seu povo vai se despedir Do regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixe não Que o bloco campeão Guarde no peito a dor de não cantar Um bloco a mais É um sonho que se faz O pastorio da vida singular É lindo ver o dia amanhecer Ouvir ao longe pastorinhas mil Dizendo bem que o Recife tem O carnaval melhor do meu Brasil Simbora minha gente Queijou a serna da folia viu Ser frego pra vocês Pra vocês Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo, tijuá Jabuticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Diz, diz! Melo e macia é carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de Uruçu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Eu vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vou lhe desfrutar Olha morena, tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Olha morena, tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Alceu Valença Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo, tijuá Jabuticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele e macia é carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de Uruçu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena, tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Oi, morena, tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Oi, oi, oi Deixe menino que conhece esse boi Boi da cara preta Quantas crianças ele faz chorar Com sua cara amarrada e suas piruetas Deixe menino que conhece esse boi Boi da cara preta Quantas crianças ele faz chorar Com sua cara amarrada e suas piruetas Tem morto-vivo, pastorinhas Tem burrinha, capitão Tem gaipora, tem babau Tem gaipora, tem babau Nesse folclore nacional Tem a ema, tem boneca Tem mateus cantando loa Vai cantando numa boa Com a imaginação que Deus lhe deu Dança boi, dança burrinha Que o povo tá admirado Zabumbeiro, taroseiro Vão mandando seu recado Babau fica namorando A boneca sem parar Caipora Caipora tá de ciúme Tá querendo se matar Dança boi, dança burrinha Que o povo tá admirado Zabumbeiro, taroseiro Vão mandando seu recado Pra esse boi Gente da gente Todo ano é campeão Esse boi é meu amigo Mora no meu coração Esse boi é meu amigo Dança boi, dança burrinha Que o povo tá admirado Zabumbeiro, taroseiro Vão mandando seu recado Pra esse boi Gente da gente Todo ano é campeão Esse boi é meu amigo Mora no meu coração Desde menino que conhece Esse boi Boi da cara preta Quantas crianças ele faz chorar Com sua cara amarrada E suas piruetas Desde menino que conhece Esse boi Boi da cara preta Quantas crianças ele faz chorar Com sua cara amarrada E suas piruetas Tem morto-vivo, pastorinhas Tem burrinha, capitão Tem caipora Tem babau Nesse folclore nacional Tem a ema Tem boneca Tem Mateus Cantando loa Vai cantando numa boa Com a imaginação Que Deus lhe deu Dança boi, dança burrinha Que o povo tá admirado Jabombeiro, tarozeiro Vai mandando seu recado Zabombeiro, tarozeiro Babau fica namorando A boneca sem parar Caiporá tá de ciúme, tá querendo se matar Dança boi, dança burrinha que o povo tá admirado Zabumbeiro, taronzeiro, vou mandando seu recado Esse boi, gente da gente, todo ano é campeão Esse boi é meu amigo, mora no meu coração Desde menino que conhece esse boi, boi da cara preta Quantas crianças ele faz chorar com sua cara amarrada e suas piruetas Desde menino que conhece esse boi, boi da cara preta Quantas crianças ele faz chorar com sua cara amarrada e suas piruetas Desde menino que conhece esse boi, boi da cara preta Quantas crianças ele faz chorar com sua cara amarrada e suas piruetas Desde menino que conhece esse boi, boi da cara preta Coração do Brasil em teu seio, corre o sangue de heróis no proveio Que há de sempre o valor traduzir, és a fonte da vida e da história Desse povo coberto de glória, o primeiro galveno povrido Salve a terra, os altos goleiros, de beleza soberbo espetar Nova Roma de bravos guerreiros, é o meu público imortal, imortal Esses montes e fales e rios, esses montes e fales e rios Proclamando o valor de teus trios, proclamando o valor de teus trios Reproduzem batalhas cruéis No presente és a guarda avançada Sem que mero em torno No presente és a guarda avançada